e boa tarde a todos Jeremias trouxe essa modelo aqui hoje para vocês ele vai fazer um curtinho com a nuca batida vocês que vão chegando vão falando da onde vocês são Jeremias gente olha só o cabelo curtinho de nuca batida que o Jeremias trouxe para vocês o pessoal já vai dando like chegando aqui com a gente nossa muito obrigada pessoal da Proré boa tarde pessoal do Rio das Escovas Boa tarde muito boa tarde a todos vocês pessoal tá entrando aí já entrou vamos lá boa tarde boa tarde a todos vocês meu nome é Jeremias falam aqui de São Paulo desde já eu quero agradecer ao Rei das Escovas a Sandra que sempre tá com a gente a nossa modelo a gente não deu o nome da nossa modelo hoje né pessoal a nossa modelo hoje não tem nome tá bom desde já quero agradecer a todos vocês que está aí entrando ao vivo com a gente dizer que hoje nós vamos fazer pessoal vamos fazer aqui um corte curtinho muitas pessoas têm dúvidas com relação a cortes curtos lógico cortes curtos você tem que ter um pouquinho mais de técnica né você tem que adicionar mais técnica mais habilidade com a tesoura então muita gente as pessoas me procura bastante com muitas dúvidas com relação a cortes curtinhos tá bom vamos então fazer eu tinha aqui uma dessas minhas filhas eu tenho bastante filhas aqui no salão eu tinha uma dessas filhas eu peguei ela que ela tá aqui um corte bruto ok a gente vai fazer aqui uma nuca bem batidinha vamos tentar aqui pessoal fazer uma nuquinha na qual a gente faça as laterais na qual a gente deixa as laterais mais assimétrica né então lembre bem todas as vezes que a gente for fazer um corte um corte que a gente vai deixar as nossas laterais mais assimétricas ou seja a minha lateral mais alongada qual é a divisão que eu vou ter que utilizar pessoal me respondam aí vocês que já são meus alunos e vocês que gostam de assistir minhas aulas eu sempre falo e isso é bom vocês falarem pessoal porque fica na mente de vocês quando vocês falam fica na mente de vocês vocês aprendem não esquece mais todas as vezes que você for fazer um corte na qual você vai deixar sua lateral mais assimétrica jeremias o que que é assimétrica mais alongada tá bom vamos falar um pouco lá na qual você vai deixar aqui as parientais as suas laterais mais alongada sempre tem que fazer que divisão fala para mim aí sandra vamos ver se o pessoal tá falando aí que divisão que eu tenho que estar utilizando pessoal para estar executando esse corte vamos lá sandra vinha guiar que é aluna do jeremias no curso método jp neuza sim ela é do rio grande do sul neuza fala aí neuza qual é a divisão neuza qual a divisão que eu vou utilizar aqui qual que é a divisão que eu vou estar utilizando aqui para estar fazendo a minha lateral mais assimétrica tá bom pessoal vai ver agora não vai não vai valer né pessoal pessoal todas as vezes alguém ninguém falou sandra ninguém ainda falou nada misericórdia pessoal gente todas as vezes que você for fazer uma um corte aqueles não só o chanelzinho né o chanelzinho com as laterais mais alongadas mas os curtinhos hoje a gente vai fazer um curtinho uma nuca bem curtinha mas vamos deixar as laterais mais alongadinhas tá bom sempre diagonal para frente pessoal não esqueça disso tá bom sempre em diagonal para frente aqui ó faço de um lado vem do outro lado ali sandra faço de um lado ok fiz aqui de um lado vou fazer do outro lado também em diagonal para frente isso alguma pergunta aí alguma pergunta aí sandra o pessoal tá chegando aqui o pessoal do rei das escolas tá mandando bastante like coração então a luzinha sempre tá na live com a gente isso luzinha diagonal para frente isso mesmo a gente da pro ré chegou acesse gonzales também hello é isso aí pessoal todas as vezes que vocês forem fazer um corte na qual deixe a lateral mais alongadinha sempre em diagonal para frente vem desse lado aqui sandra e aqui deixa eu virar aqui pessoal sempre com a cabeça inclinada ok vamos aqui definir o nosso perímetro tá aqui como já falei para vocês que eu quero uma nuca bem batidinha eu vou então cortar bem curtinho aqui veja é alguma pergunta aí sandra o pessoal tá chegando jeremias agora aqui na live pessoal vai dando curtida compartilha também é isso daí né exatamente você que está chegando aí agora a tem aí onde vocês vão fazer as perguntas tem coraçãozinho tem lá que pessoal você fazendo essa ação faz com que o facebook entregue também essa live para outras pessoas é um conteúdo relevante para você que vai te acrescentar e tá chegando aí de graça para vocês então passe com outras pessoas também né no bard só para você não vamos lá aqui pessoal a marlene falou que ama você é demais obrigado você é demais ela ama muito tá aprendendo também muito com você obrigado marlene aqui olha com a cabeça da sua cliente sempre inclinada vamos fazer aqui a nossa divisão a divisão foi feita em diagonal para frente logo o meu dedo a posição do meu dedo também será em diagonal para frente ok ou seja a posição dos meus dedos vai ser paralelo a minha divisão o que é paralelo divisão diagonal dedo também em diagonal tá bom alguma pergunta aí sandra a maria josé está perguntando jeremias se esse corte pode ser feito em cabelos ondulados essa maneira que você está contando aqui olha a maria né maria josé ou maria josé veja os cortes os cabelos ondulados geralmente eu gosto de estar cortando é assim se você for fazer um corte se tiver um corte se for um cabelo bem com bastante volume tem que tomar um certo cuidado tá bom para estar fazendo esse tipo de corte para não deixar aquele cabelo muito volumoso se você for fazer um corte mais médio a um médio na qual você também queira não deixar tão tão volume é um cabelo tão cheio faça ele seco tá bom defina seu perímetro com ele seco faça as camadas com ele seco também tá bom a gente chama a gente fala que é um corte de camadas uniformes tá bom e vai ficar muito legal esse corte aí tá faça seco pessoal pode falar senhora por favor a luciana falou que é a primeira vez jeremias que ela está te conhecendo e assistindo a sua live a luciana olha a luciana né aqui pessoal vamos aqui então feito a minha base eu vou definir aqui olha eu prendo com a tesoura perdão eu prendo com pente e vou aqui olha definindo a minha nuca tá bom pessoal a os cabelos de de boneca né ela tem um pouquinho você assim quando for treinar em cabelo de boneca a você terá um pouquinho mais de dificuldade porém você treinando ok você também irá exercitar aí a sua habilidade está cortando na cabeça de boneca veja que aqui eu defini o meu perímetro tá as minhas demais mechas irá aqui ó sempre se encontrar com essas com perímetro que eu estou definindo veja coloco o meu pente importante veja que o meu pente também está direcionado por uma diagonal também né e eu venho fazendo a limpeza aqui olha ok vou deixar aqui a parte da nuca bem limpinha alguma pergunta é isso a Sandrinha Aguiar tá perguntando se a sua tesoura é fio navalha e a Cleide Malheiros ela é de americana também um beijo para o pessoal de americana Ô Sandrinha essa tesoura aqui é a laser Sandrinha lembra que eu falei que todas as vezes que eu quero um corte com definição ou seja com precisão eu sempre utilizo utilizo tesoura a laser porque a tesoura fio navalha quando eu quero fazer uma nuca precisa ok esse desenho preciso a tesoura fio navalha possa ser que você tem um pouquinho mais de dificuldade tá bom porque porque ela vai escorregar um pouquinho mais porque as tesouras fio navalhas foram feitas para para da textura né mas nada impede também que você corte tá com a a fio navalha corte também a Luzia perguntou se você vai elevar um pouco as mechas vamos fazer as camadinhas mas primeiro nós temos que fazer aqui né nós temos que definir o perímetro tá Maria a Maria né Luzia Maria Luzia vamos aqui a Maria tá vendo aqui ó estamos definindo aqui venho pessoal com pente posiciona aqui olha e trago lembre que eu primeiro eu cortei depois eu venho com pente você quer um corte com precisão pessoal vocês tem que começar a exercitar também trabalhar com pente tá bom o pente pessoal o pente não é somente uma ferramenta de trabalho para você puxar as mechas o pente também ele serve como se fosse uma régua então comece a exercitar aqui olha a prática de você trazer aqui olha o cabelinho por dentro do pente por dentro do pente veja que eu prendo a mecha e eu vou fazendo aqui a minha limpeza automaticamente pessoal eu tenho aqui uma mecha bem limpa tá uma linha de corte perdão uma linha de corte mais limpo tá bem preciso valendo lembrar também né Jeremias que seguindo essa técnica aí o cabelo não tem erro não tem erro você vai ter um corte preciso né e também falar que Jeremias vai lançar o curso segunda-feira é segunda-feira gente pessoal pessoal acho que é nossa aluna a Sandrinha Guiá é nossa aluna pessoal deixa eu falar aqui o nosso curso online o nosso curso online será lançado segunda-feira agora segunda-feira agora o nosso curso online será lançado tá muitos das pessoas que estão me assistindo aí agora já são alunos do curso tá e hoje foi colocado lá para começar para ficar bem claro para vocês que ainda não sabe com relação ao curso o curso são quatro cortes comerciais os quatro cortes comerciais mais vendidos no salão de beleza são corte camadas vai ser o chanel chanel de bico temos também o pixie o pixie bem curtinho as pessoas me perguntam como é que eu faço aquele pixie curtinho desfiado na qual ela possa estar usando arrepiadinho tá lá no curso lá passo a passo muito bem explicadinho e o corte em camadas são esses quatro cortes três meses para você está acessando esse curso tá bom vai ter certificado e apostila além disso até sexta-feira além de adquirir o curso é hoje né perdão a quem tiver pessoal então hoje é o último dia para pessoal prestem muito bem atenção as pessoas estão indo lá na lá na Sandra lá na Sandra lá e perguntando com relação até quando eu posso cortar comprar o curso o curso será estará disponível para você comprar quando você quiser porém somente hoje hoje será o último dia para quem tiver adquirindo o curso você está também adquirindo as aulas bônus ô Sandra vamos deixar até vamos deixar até segunda-feira né pessoal era até hoje vamos estender tá vamos estender né vamos estender pessoal até segunda-feira você que estiver adquirindo as a o curso também irá dez aula bônus gente além de tudo que eu falei do curso são dez aulas bônus os alunos que estão aqui presente hoje já foi postado a última aula né Sandra que foi os cachos abertos né então tudo isso por quarenta e quarenta e nove e noventa e sete Jeremias quantas vezes uma vez só tá apenas uma vez de quarenta e nove e noventa e sete tá bom pessoal não perca não perca adquira o curso e você vai ter lá além do curso dez aulas bônus fiz quatro franjas sensacionais franjas que eu dou em curso pago eu dei lá tá bom gratuitamente para vocês tá sensacional o curso e as aulas bônus voltamos aqui para adquirir pessoal tá na descrição aí ó do vídeo lá em cima tá na descrição de apoio o link de apoio clique lá duas vezes e você vai ser direcionado tá voltando aqui veja vamos aqui veja que aqui pessoal eu já defini né o meu perímetro então aqui eu já tenho uma linha de corte na qual eu já consigo ver então eu vou dar continuidade nessa linha de corte alguma pergunta aí Sandra? a Neuza Becker perguntou Jeremias se cabelos bem finos e longos dá para repicar bem finos e longos? Dá sim cabelos finos e longos dependendo do corte que você vai fazer você tem sim que fazer umas camadas né para dar um pouquinho mais de volume pessoal veja que aqui ó eu prendo aqui olha eu faço a técnica de prender o cabelo prendi o cabelo no pente e eu venho aqui olha definindo tá nós chamamos isso que é de corte de precisão na qual você vai trabalhar aqui um corte bem preciso bem certinho tá alguma pergunta aí Sandra? pessoal que tá querendo o curso na descrição aqui da live tá o grupo de apoio vocês entram lá e falam que vocês querem o curso do Jeremias que o pessoal da Proreta lá para ajudar e eles direcionam vocês tá bom? e aí quando terminar a live já já eu encontro com vocês lá é isso daí pessoal continuo aqui olha fazendo a limpeza a limpeza da minha nuquinha eu quero uma nuca bem limpa pessoal todas as vezes que vocês forem trabalhar uma nuca limpa não tenha preguiça de fazer uma nuca muito limpa por quê? porque ao final do corte essa nuca limpa vai fazer uma grande diferença tá bom? então continuo aqui olha limpando a minha nuca ok alguma pergunta aí Sandra? Bob Elânia, a Rose Santos falou o que é o curso a Michelle perguntou o valor já falamos R$ 49,97 tá? pessoal que consegui entrar no link só avisa aqui pra gente tá? por favor R$ 49,97 pessoal valor imperdível não perca R$ 49,97 venho aqui trazendo aqui a minha última camadinha lá em cima né? da minha seção aqui de trás como eu já tenho um desenho aqui olha eu só dou prosseguimento tá? porque eu já tenho o meu desenho aqui o meu perímetro né? definido então eu continuo aqui olha seguindo a minha base venho também aqui com pente seguro a minha base o meu perímetro que eu defini e eu faço a minha limpeza Jeremias isso é importante? não pessoal isso aqui é muito isso não é importante é muito importante você quer ter um corte preciso? não quer ter aquela nuca na qual você não vai ver aqueles cabelinhos passando? então sempre faça a revisão aqui da nuca tá bom? a Kelly fez uma ótima pergunta Kelly é isso mesmo é R$ 49,97 não tem mais valor algum além disso tá bom? valor único Kelly R$ 49,97 Kelly apenas uma vez os quatro cortes 10 aulas bônus 3 meses de acesso certificado e apostila gente tá imperdível segunda-feira agora o grande dia aleluia do nosso lançamento aí do nosso curso né? agradecer a Lourdes Lima que mandou 75 estrelas muito obrigada a Lourdes obrigado Lourdes vamos aqui então definindo a minha o meu perímetro aqui atrás alguma pergunta aí Sandra? o pessoal tá dando like curtidas Jeremias sim compartilhando também isso aí aqui pessoal veja que a minha a minha definição aqui do meu perímetro ok? na minha sessão de trás já está definida faço aqui sempre com auxílio do meu pente ok? vou aqui definindo por que com auxílio do meu pente? porque automaticamente quando eu descer esse cabelo eu vou ter aqui uma nuca bem limpa tá? lembrando sempre pessoal que todas as vezes que você for trabalhar com a nuca uma nuca mais batidinha, mais limpa trabalhe bem a parte da sua nuca porque ao secar esse cabelo se você tem uma nuca mais limpa irá dar uma grande diferença ok? no seu corte então vou trabalhando aqui a minha nuca deixando aqui uma nuca bem mais limpinha alguma pergunta aí Sandra? Jeremias, a maioria das pessoas aqui da live tá perguntando igual a Marilea Dominelli sim se esse corte dá pra fazer em cabelos crescos em cabelos crespos dá sim pessoal dá sim dá pra estar utilizando em cabelos crespos tá? aqueles cachos aqueles cabelos com cabelos com os cachos mais abertos fica muito bonito também tá bom? dá sim porém lembre-se que eu falei né? tem cabelos que o ideal você está cortando ele seco tá? aqui olha trago minha cabeça após definir aqui o meu perímetro vou trazer pessoal toda a minha lateral veja que eu faço a divisão mostra aqui Sandra estou fazendo aqui uma divisão na vertical tá? lá atrás eu fiz numa diagonal para frente aqui eu trago numa vertical e vou fazer a união da parte de trás ok? vou fazer a união da parte de trás com a minha lateral trago todo o cabelinho aqui pra trás respeitando aqui levemente agora em diagonal levemente diagonal eu dou prosseguimento ao corte vou aqui continuo em uma vertical faço aqui a junção da minha lateral com a parte de trás só uma pergunta a Kelly Siqueira falou que vai comprar o curso compre Kelly compre porque você a nossa perguntou se tem no seu curso tem corte básico também no corte básico ô Cláudia geralmente se você for fazer o camadas perdão quando você for fazer o corte em V se você não quiser você pode fazer o mesmo seguir o mesmo passo a passo que está no curso do corte porém eu não quero o V você só vem na base que está o V lá embaixo você só quebra o V você vai ter ali um cabelo em formato de U tá bom? a Patrícia Nery está desde o começo da live dando boa tarde eu não dei boa tarde pra ela boa tarde mas tem que dar boa tarde pra Patrícia Nery boa tarde Patrícia Nery a Patrícia Nery fala da onde? eu acho que ela é sua aluna do Rei das Escovas? eu acho que ela é do Rio de Janeiro boa tarde Patrícia pessoal veja que eu trago todo o meu cabelo aqui olha para a parte de trás vou fazer aqui veja que eu vou fazer aqui a Suelene ela é sim aluna do curso do Jeremias também beijo viu Suelene a Suelene a Suelene também né aluna do curso olha que legal aqui pessoal veja que a parte da lateral eu também fiz a junção com a minha parte de trás veja que o cabelo aqui ele vai fazendo a união né a parte de trás com a minha lateral logo automaticamente quando eu trazer pessoal esse cabelo olha para baixo eu vou ter aqui uma lateral mais assimétrica ou seja uma lateral mais alongadinha veja que ele sai aqui da parte da nuca do mais curtinha né mais curto indo para o mais assimétrico mais alongadinho né vamos fazer aqui olha a união faço aqui a união da minha parte de trás com a minha lateral alguma pergunta Patrícia Nery ela é do Rio de Janeiro mesmo olha eu estou com a memória boa hein Patrícia olha Jeremias Fátima Fonseca já chegou aqui intimando ela disse assim esse corte dá para fazer em senhorinhas também lógico que dá esse corte o pessoal o corte esse corte é muito legal porque ele se encaixa tá em todas as idades porque tem variação de franja quando você tem um corte que você tem variação de franja vem desse lado aqui agora Sandra desse lado aqui quando você tem um corte que você tem variação de franja automaticamente você pode adaptar ali para vários tipos de rosto logo também vários tipos de idade também né faço aqui olha a vertical vou trazer na parte de trás Jeremias a Michele Fabiane falou que ela é de Assis São Paulo sim e ela está com cinco profissionais assistindo a live sim um beijo para a Michele olha Michele não onde é ela é de Assis de Assis Michele um grande abraço aí você de Assis Assis né e um grande abraço aí todos os profissionais aí de Assis muito legal viu pessoal fala o nome deles aí Michele então vamos lá especialmente aí para o pessoal aí de Assis gente aqui olha quando você for fazer a união sempre aqui comece lá atrás né começamos lá atrás numa diagonal para frente vou trazer a minha lateral para fazer a junção com a minha base automaticamente pessoal quando você fazer isso não tem erro você vai ter sempre uma lateral mais assimétrica uma lateral mais alongada veja que eu trago transporto chamamos nós chamamos isso de transporte tá transportar a nossa lateral para a parte de trás automaticamente quando eu faço aqui a união da minha lateral com a minha parte de trás eu tenho aqui a minha lateralzinha mais assimétrica prendo aqui sempre o cabelinho no meu pente e eu venho aqui fazendo fazendo a minha correção vamos já trazer toda a minha lateralzinha pego aqui toda a minha lateral e vamos fazer a união na parte de trás alguma pergunta aí? Boa tarde para a Romênia nossa querida Romênia a Kelly falou que a sua explicação está perfeita a Romênia obrigado Kelly Adriana de Maricá Adriana de Maricá olha a Maricá a Mariana Ferreira perguntou se você vai dar curso de corte tem né Jeremias de corte curtos tem de corte curtos tem nesse seu curso agora temos de corte curto é Maria Maria né deixa eu pegar o nome dela aqui de novo Mariana Mariana nós temos nesse curso online na qual nós estamos lançando nós temos o Pixi bem curtinho tá interessante pessoal que as pessoas me perguntam muito Jeremias como eu faço os curtinhos está lá pessoal está lá no curso online é um Pixi que eu fiz bem curtinho bem curtinho na qual eu dei bastante textura ficou um curtinho na qual a sua cliente possa estar utilizando ele bagunçadinho tanto pra frente eu defini esse corte ele todo arrepiadinho com bastante textura ficou muito bonitinho está lá também no nosso curso online que será lançado segunda-feira agora tá não perca Dani Ná já chegou aqui também a Michele a Michele voltou e falou o nome dos profissionais que estão lá com ela a Michele a Michele e Fabiana que é de Assis eles estão em 5 profissionais olha que legal está com ela a Marcela um grande abraço para a Marcela um grande abraço para o Marco Antônio Enzo um grande abraço para o Enzo um grande abraço para o Joaquim olha um grande abraço para todos Fernanda né isso o pessoal que passar em Assis vai lá visitar o salão da Michele da Michele exatamente vamos lá pessoal fazer uma visita quem tiver em Assis para o salão da Michele faço aqui a minha correção lembrando que eu estou utilizando aqui a técnica eu coloco a tesoura por baixo o pente por cima eu consigo prender o cabelo e eu venho aqui fazendo a minha correção pessoal esse corte pessoal voltando a dizer é um corte bem técnico todas as vezes que você for definir esse perímetro defina tenha paciência faça certinho porque na hora que você for secar esse cabelo você vai ter uma nuca mais limpa você vai ter uma lateral bonita aquela lateral mais alongadinha mais bonitinha também veja que aqui eu defino aqui olha a minha lateral definido vamos para o outro lado porque a gente vai fazer as camadas né alguma pergunta aí Sandra vou desejar que seja bem vinda a Paçônia Araújo que ela estava esperando a cliente mas acho que a cliente ainda não apareceu a Lúcia Pinto nossa querida está aqui com a gente a Lúcia Pinto apareceu olha a Lúcia Pinto apareceu Lúcia Pinto você estava onde na Europa você estava passeando o que a senhora estava fazendo Lúcia Pinto a Romênia também apareceu só onde a Romênia também né a Romênia acredito que ela estava trabalhando bastante por quê porque a Romênia é aquela profissional que sempre está ligado ali as coisas novas se dedicando eu digo sempre que as pessoas que se dedicam são aquelas que vão se destacar mais né pessoal na nossa profissão não tem jeito pessoal é estudar 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 e depois praticar 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 quer ser um bom profissional estudar e praticar não tem jeito tá a Kelly a Kelly Jeremias que ela é de caraguatatuba e as clips ela adora o cabelo panuquinha batida sim Kelly caraguatatuba é verdade os curtinhos né enfim os curtinhos nunca saem de moda né pessoal vamos aqui pessoal fazer as camadinhas na minha parte de trás eu vou aqui fazer a minha divisão de novo de orelha a orelha ok vou primeiro trabalhar a minha parte de trás mas tem uma dica muito importante que eu quero deixar pra vocês aí pro pessoal de assist né pessoal de assist que está aí em peso assistindo deixar uma dica muito importante muitas das vezes a pessoa faz aqui a sua define seu perímetro bonitinho faz uma nuca bonitinha porém na hora de fazer as camadas por onde eu começo né começo por aqui por baixo começo pela frente começo pelos laterais eu vou falar pra vocês deixar aqui um passo a passo bem fácil por onde vocês devem iniciar as suas camadas alguma pergunta aí Sandra? pessoal tá amando o jeito de você explicar as dicas também estão maravilhosas as minas estão falando assim que a sua didática está boa porque não sobra ponta nada é verdade é muito importante pessoal tá todas as vezes que vocês forem fazer principalmente o cabelo curtinho faça um cabelo na qual ele fique bem organizado ali no corte pessoal veja aqui muito importante Jeremias quando eu for fazer as minhas camadas por onde eu começo pessoal vamos começar aqui pela região da vértice que é a parte mais alta do cabelo né então é aqui a gente vai definir aqui é aqui que vai ser a nossa base né o nosso parâmetro para todas as demais camadas tá bom faço então aqui vou fazer aqui uma divisão central na minha seção na minha parte de trás vou fazer aqui uma seção na parte de trás vou pegar aqui olha essa parte que é a região mais alta da cabeça né vou fazer já união com a parte de trás e eu vou executar o meu corte pessoal muito importante deixa eu pegar outra tesoura muito importante começar quando for fazer as camadas começar sempre pela parte aqui da vértice por quê porque você vai ter um cabelo na qual quando você cortar esse cabelo veja a parte de cima ela começa contornando a parte de baixo ou seja ela vai contornar aqui o cabelo da sua modelo da sua cliente tá continua na mesma divisão que eu dei lá em cima eu vou continuar prosseguindo aqui olha eu pego a mesma mecha a mesma linha de corte que eu peguei eu vou direcionando o meu corte ok até a parte de trás lembrando que esse corte pessoal eu sempre falo que é muito importante você dar uma base no cabelo molhado e depois definir esse cabelo seco tá muito importante agora muito importante feito aqui a definição da minha base eu vou trazer vem esse ladinho aqui Sandra eu vou trazer aqui pessoal todas as minhas laterais da parte de trás a minha lateral eu vou trazer vou transportar todo esse cabelinho para a minha região aqui olha onde eu dei a minha base automaticamente quando eu transporto eu faço o transporte eu trago toda a minha lateral para o centro automaticamente eu vou deixando também a parte de trás já se conectando com a minha lateral que ela vai ficar mais assimétrica ou seja mais alongada ok eu faço o transporte então de toda a minha lateral para o centro aqui olha a base que eu dei uma pergunta aí Sandra a Sônia Araújo ela chegou fazendo uma pergunta que você perguntou lá na frente pensa que essa menina está afinada ai meu Deus do céu quando a Sônia Araújo quando a Sônia Araújo faz as perguntas o meu coração já começa a tremer faz as perguntas é o Sônia ela falou assim é diagonal para frente é isso exatamente é o fale a Sônia Araújo pessoal estou brincando que a Sônia Araújo ela sempre faz aquelas perguntas bem clássicas é aquelas perguntas que todo mundo quer fazer a Sônia Araújo vai e faz ela faz todo mundo tira as dúvidas junto com ela exatamente aqui a Kelly Siqueira Jeremias está perguntando qual é o grau dessa mecha que você já está definindo é importante Kelly olha quando eu faço a primeira pessoal veja o que eu estou fazendo aqui mostra aqui Sandra eu estou trazendo já respondo já Kelly eu estou se transportando quando eu falo transporte pessoal é quando eu pego essa lateral e eu vou levar aonde naquela base que eu falei para vocês que ela seria as bases para todas as demais veja que eu não perco a minha linha de corte eu estou transportando a minha parte traseira para o centro automaticamente aqui eu vejo a minha linha de corte e eu faço o corte aqui olha Kelly a princípio nós vamos dar a 45 superior aqui em cima 45 superior depois você traga a 90 e a 45 tá bom e pedi vocês também para seguir o Jeremias no Instagram e no Facebook é Jeremias com J Petronila com dois L é verdade é verdade pessoal me siga lá no Facebook e no Instagram Jeremias Petronila tá tanto no Instagram quanto no Facebook Jeremias Petronila lá também deixo bastante dicas de corte enfim tem bastante dicas lá veja o que eu estou trazendo aqui pessoal trago a 45 superior 90 e termino aqui com 45 tá bom foi a pergunta que a Kelly me fez foi ok pessoal muito importante agora alguma pergunta aí Sandra a Marlene Alves falou que tá terminando o módulo de corte ela tá aprendendo muito com você meu direito obrigado Marlene continue aprendendo pessoal aqui na parte de cima nós vamos fazer um quadrante faço um quadrante aqui ó divido um quadrante e eu vou fazer a união da parte de cima com a minha parte de trás pessoal eu não estou prendendo a minha lateralzinha mas veja que a minha lateral eu não mexi ainda tá tá aqui olha a minha lateral vamos primeiro fazer um quadrante aqui em cima que foi qual a pergunta agora pessoal o quadrante eu divido em dois faço a divisão em dois vou pegar esse quadrante e eu vou fazer a união com a minha parte de trás mostra aqui Sandra veja o Sônia Araújo a Andréa Souza falou que por alguns momentos ela achou que você era uma apresentadora muito famosa lá em Portugal olha que luxo olha bom mas a Sônia Araújo pessoal aqui veja que a parte de cima eu vou fazer a união já com a parte de trás veja aqui que eu não perco a minha linha de corte estão vendo aqui aqui está a minha linha de corte eu não perco e eu faço o meu corte aqui olha pode fazer esse corte sem medo sem medo porque eu estou fazendo a união da minha parte de cima com a minha parte de trás faço aqui sem medo pessoal quando você utiliza a técnica e conhece os princípios de como se cortar um cabelo faça sem medo porque você vai ter certeza que esse cabelo você utilizando a técnica certa vai ficar lindo no final e outra coisa é um cabelo com essas técnicas que não é um cabelo arrumado no salão é um cabelo que quando a cliente chega em casa ela realmente consegue lidar com o cabelo né exatamente é o cabelo que a pessoa ela vai estar utilizando ali no dia a dia nada de estar usando com pomada aquelas coisas falar que está difícil de arrumar sim não não pessoal veja que aqui eu estou trabalhando já com a técnica de point cut que utiliza aqui a ponta da tesoura automaticamente quando você já utilizar essa técnica você já traz aqui um cabelo sem muita marcação faço aqui a minha divisão aqui olha na minha parte central porque automaticamente toda a minha lateral eu vou fazer a junção aqui com a parte de trás mostra aqui Sandra veja pessoal fiz a minha divisão no centro ok a minha parte aqui lateral eu vou trazer aonde vou trazer aqui o meu ponto lembra aquele ponto da vértice que é o ponto mais alto que eu falei para vocês lembra que eu falei para vocês que esse ponto é o meu ponto de referência então vou trazer aqui toda a minha lateral para ela sem medo de ser feliz toda a minha lateral eu vou trazer aonde naquele ponto que eu falei para vocês que seria o ponto de partida para todas as minhas demais camadas ok trago faço transporte porque o transporte pessoal veja que eu estou transportando a minha lateral até aquele ponto de partida que eu dei automaticamente quando eu faço o transporte maior para que a parte que eu dei a minha base que eu dei quando eu voltar esse cabelo esse transporte que foi maior automaticamente ele vai cair aqui maior também tá bom não vai perder o bico popularmente aí não vai perder o bico venho aqui olha na minha base observei a minha base e eu faço o meu corte alguma pergunta posso fazer uma pergunta para vocês vocês gostaram que o Jeremias trouxe o corte de cabelo aqui dessa modelo aqui gente eu mandei o Jeremias dar o nome para modelo mas Jeremias falou que a modelo ia ficar sem o nome não o modelo não tem nome porque exatamente pessoal veja aqui olha então esse lado já foi efetuado o corte vamos vem para esse lado aqui Sandra esse lado aqui eu também vou transportar mostra aqui Sandra essa lateral a minha lateral onde não foi cortada eu vou transportar aonde aqui olha para o ponto de partida que eu falei que seria a base para todas as minhas demais camadas alguma pergunta Sandra eu estou falando demais pessoal e a da amigas aqui da ProRé falou que achou ótimo você trazer essa modelo viu a Sandra também falou que gostou dessa modelo gente eu também gostei achei que a aula ficou leve exatamente veja pessoal aqui então eu trago aqui o meu ponto de partida pessoal lembrando sempre porque eu trago esse meu ponto de partida porque eu vou transportar a minha lateral estou transportando percorrendo todo esse caminho para se encontrar aqui olha ok no meu ponto de partida a 45 graus superior tá bom a Kelly aí que me perguntou ela voltou e perguntou de novo aqui aqui Kelly 45 superior tá bom faço automaticamente quando eu volto esse cabelo eu tenho o que uma lateral mais assimétrica ou seja a minha nuquinha aqui olha mais batidinha e a minha lateral mais assimétrica ok pessoal alguma pergunta com relação ao corte até aqui não as minhas amigas falaram que adorou Jeremias esse corte na boneca ah é a Michelle tá te agradecendo que Deus te deu todas essas dicas gratuitas né a Kelly fez uma pergunta aqui sim Kelly só um minutinho que eu vou eu vou achar aqui peraí ela perguntou mais ou menos assim se não for você me corrige viu Kelly Jeremias ela perguntou e quando a cliente ela tem redemoinho e muita ondulação ah importante foi a Kelly que fez essa pergunta foi uma pergunta muito hiper importante Kelly essa pergunta principalmente pessoal quando a gente vai fazer uma nuca mais limpinha tá como da nossa nossa boneca aqui quando você vai fazer uma nuca mais limpinha como dela se a sua cliente tiver redemoinho aqui na parte de trás muito importante você vai levantar essa base você vai levantar essa base pra cima ok traga essa base aqui pra cima pra cima e venha com a maquininha limpando quebrando todo o redemoinho da sua cliente quebre o redemoinho aqui ó tanto nos cantinhos né aqueles cabelinhos que fica muitas das vezes quando você quer fazer uma nuca mais limpa ela fica aparecendo então você vem com a maquininha de acabamento você faça a limpeza por baixo traga o cabelo pra cima tá puxa o cabelo pra cima o que ficar o redemoinho você faça a limpeza da sua maquininha automaticamente quando você descer o cabelo você vai ter também uma nuca mais limpinha pra você trabalhar a parte da nuca tá a Márcia Rosfez falou que excelente explicação ela também dá curso de engenharia de corte Jeremias ela percebe muita facilidade na sua explicação ah obrigada a Márcia a Márcia ela dá curso de engenharia do corte a Márcia é da onde Márcia Rosfez da onde você é Márcia Rosfez pessoal vamos aqui eu quero passar pra vocês pessoal dicas de franja muitas das vezes as pessoas falam assim Jeremias eu tenho muita dificuldade em tá fazendo franja gente a franja é a cereja do seu corte prestem muito bem atenção nas suas franjas porque a cliente acorda de manhã qual é a parte do cabelo que ela vê a primeira é a franja a cliente mexe mais aonde no dia a dia é na franja ela sempre está organizando a franja então ali capriche na sua franja vamos fazer aqui uma franja assimétrica tá bom os alunos aí já conhecem né essa franja assimétrica tem no curso e eu também deixei de aula bônus para eles tem duas três formas de você se fazer franjas assimétricas eu quero fazer aqui uma franja mais fácil né os alunos aí tiveram acho que foram duas franjas assimétricas que eu deixei lá para eles vamos fazer aqui uma franja assimétrica para vocês uma franja assimétrica de forma mais fácil para que todos todos possam entender tá bom a Márcia é de São José dos Campos Jeremias São José dos Campos um grande abraço aí a Márcia de São José dos Campos tanto a Noêmia aqui na Proré como a Eurlândia ela perguntou assim se dá para fazer um long bob assim olha quem foi que perguntou a Noêmia e a Eurlândia o Noêmia e a Irlândia a técnica uma ótima pergunta a técnica é a mesma tá quero mais longo corta menos quero mais longo corta menos tá bom porém a técnica sempre diagonal para frente posição dos dedos paralelo posição da cabeça inclinada você vai também trabalhar na distribuição do cabelo na perpendicular não se esqueçam disso tá bom e as divisões você vai fazer da forma que sua cliente quer eu não quero fazer camadas não faça eu quero fazer umas camadas mais baixas das nuca faça umas camadas a 45 graus eu quero umas camadas mais marcantes faça 90 graus tá bom aqui pois não Romênia falou colocou que já está com saudades porque acabou as aulas de bônus ô Romênia hoje foi a nossa última aula bônus eu também vou ficar com saudade de vocês estar fazendo conteúdo porém vai ter outros cursos aí Romênia não pare não pare de estudar pessoal a todo ano eu faço pelo menos de dois a três cursos por ano porque o conhecimento pessoal sempre te leva a patamares maiores faça esse curso depois faça outros cursos não pare de estudar você que está na área da beleza não pare de estudar porque somente com o estudo e com a prática como eu falei pra vocês é que vocês vão alcançar voos mais altos tá bom pessoal vale lembrar assim quando você quiser uma franja assimétrica se a sua cliente joga o cabelo para esse lado você vai cortar a franja sentido horário tá bom sempre sentido horário ao que a sua cliente quer mas vamos aqui olha eu vou pegar aqui a parte mais alta a parte mais alta vou fazer aqui a base da onde eu quero o tamanho dessa franja dou aqui ó a base da onde eu quero o tamanho dessa franja ok vou pegar aqui em uma diagonal toda a franja que eu dividi vou pegar em uma diagonal e eu vou trazer para o meu ponto de partida vi ali aonde eu dei a minha base da minha franja vem desse lado aqui Sandra da parte da frente que você vê melhor aqui faço em diagonal pego a minha base que eu dei e eu vou fazer aqui o corte ok faço o corte pessoal veja aqui mostra aqui Sandra já dei a minha base da minha franja vou pegar aqui uma outra divisão em diagonal veja trago faço uma divisão em diagonal vou levar vou transportar lá onde eu dei a minha base observa aqui a minha linha de corte e eu faço o corte alguma pergunta com relação a essa franja Jeremias a Cida Pupo Sena ela está aqui te dando boa tarde e mando um abraço para ela porque ela sempre está lá no grupo ajudando a encaminhar as alunas para o curso então assim nossa muito obrigada Jeremias também sim muito obrigada a Sena a Cida Pupo Sena Cida obrigado Cida pela ajuda com o pessoal lá na turma de alunos boa tarde para você continua aqui pessoal faço aqui eu dei a minha base ok vou trazer estou transportando faço transporte veja que eu trago a minha franja para cá eu levo a essa posição eu levo faço transporte dela na minha posição aqui de partida veja que essa franja eu vou jogar para esse lado automaticamente eu estou levando ela para o lado oposto aonde ela vai ser penteado ok aonde ela vai ser jogada automaticamente pessoal veja que quando eu trago essa franja eu tenho aqui uma franja assimétrica eu vou deixar a franja assim não você vai ver vai vir contornando tá contornando aqui olha do menor para o maior estou fazendo a limpezinha da minha franja alguma pergunta com relação a essa franja pessoal franja é muito importante há vários tipos de franja eu estou passando aqui uma das formas de se fazer uma franja assimétrica tá bom que é o que uma franja que ela tem um caimento menor para o maior automaticamente quando eu jogar essa franja ok para o lado oposto eu vou ter aqui uma franja com caimento mais natural eu vou dar uma secadinha nesse cabelo para vocês verem alguma pergunta aí Sandra a sobrinha Guiá Jeremias falou que ela vai estar com você de novo quando você lançar o seu curso de colorimetria 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 é verdade pessoal vamos aí utilizar vamos estar fazendo produzindo o nosso curso de colorimetria pessoal que seguiu o Jeremias no Instagram e no Facebook vocês vão ver que o Jeremias está dando um curso presencial tá bom pessoal dia 17 terá nossa turma você de São Paulo região aqui de São Paulo dia 17 é a nossa turma aqui presencial aqui no salão tá ainda tem algumas poucas vagas tá bom para o nosso curso presencial alguma pergunta aí Sandra alguma pergunta alguma pergunta alguma pergunta vou secar a franja olha a Kelly a Kelly a Kelly estava aí só na a Kelly estava aí só na só anotando né exatamente anox a a a a e e a a a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para não deixar, justamente, não deixar com marcação, né? Pessoal que quer adquirir o curso do dia 11. Gente, já está chegando o dia 11. Pessoal, dia 11, dia 11. O link está na descrição da live e vocês vão ser direcionados. Não percam, pessoal, o nosso curso do dia 11. Vocês vão ser direcionados para o grupo de WhatsApp. Lá vocês já entram falando que querem o curso do Jeremias. O pessoal da ProRé está lá. Se não, depois eu entro lá também e chamo vocês, tá bom? É isso daí, pessoal. É isso daí, pessoal. Não perca, dia 11, o lançamento do nosso curso. Mostra aqui, Sandra. Eu vou só secar a nossa franjinha aqui para o pessoal ver a nossa franja. Foi a técnica da franja assimétrica. É isso daí. Nossa franjinha assimétrica. Alguma pergunta, Sandra, para a gente encerrar? O nome do corte, Jeremias, você trouxe hoje? Nós fizemos um corte aqui. Pessoal, esse corte foi quase um chanelzinho, né? Porém, ele não foi um chanel. Porque foi um chanel, sim, que nós deixamos as laterais mais assimétricas. Porém, assim, não foi aquele chanel mais alongadinho, né? Eu tenho esse corte com uma nuca mais batidinha, definido, com a lateral mais assimétrica, tá bom, pessoal? Vale lembrar, você mostrou lá a franja, Sandra? Mostrei. Baixou a franja, pessoal? A Adriana Gonçalves amou. A Sandrinha falou que foi incrível. A Maria Nazaré também. A Cida Cubucena falou que está na expectativa. Na expectativa? É, do lançamento do curso. A Cida. É verdade. A Cida faz parte aí do nosso grupo de alunos, né? É isso daí, Cida. Dia segunda-feira agora, estaremos lançando o nosso curso. Pessoal, essa foi a proposta de hoje. Trazer para vocês aqui um curtinho. Quando vocês forem trabalhar aqui a parte da nuca, não tenha preguiça. Trabalhe. Deixe a nuquinha aqui mais limpinha possível. O mais limpo possível que você deixar a nuca. Você, na hora de secar esse cabelo, esse cabelo ficará mais bonito, tá bom? Mostra lá, Sandra, a nossa franja que nós fizemos. A nossa franja assimétrica. Aqui, olha. Fizemos uma franja assimétrica da qual deixamos a parte... A parte esquerda menor que a parte direita. Ok? Essa franja fica muito legal. Cabe muito nos cortes curtinhos. Essa foi a proposta para hoje, pessoal. Trazer para vocês um curtinho. Uma nuca mais limpinha. Dizer que segunda-feira é o lançamento do nosso curso. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora ao vivo. E me sigam lá no Facebook e no Instagram. Lá também tem bastante novidade. Jeremias com J, Petronila com dois L's. Jeremias com J, Petronila com dois L's. Segunda-feira será o nosso grande dia. O lançamento do nosso curso. Eu estarei às 19 horas, tá, pessoal? Segunda-feira a nossa aula será às 19 horas. Mais alguma coisa, Sandra? Só isso. Agradecer a Zenaide também que tem que estar com a gente. Sim, a Zenaide. E ao pessoal de Juiz e Juiz de fora, não? De Assis. De Assis. Um grande abraço aí de vocês. De Assis. A Márcia Rossi ficou com você até o final. Sim, um grande abraço aí, Márcia. Vocês aí de Assis. A todos o pessoal aí do salão. Um grande abraço aí a todos vocês, tá bom? Segunda-feira às 19 horas estamos de volta. Tchau, tchau, pessoal.